Achei um vídeo que vai bugar a sua mente, se liga! Play! Play! Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui no zoológico. Na verdade eu vim aqui só pra trazer o Juninho. Hoje eu tô tomando conta dele e... Achei que ele ia adorar conhecer o zoológico. Aí Juninho, se liga só mano, é um canguru cara! Maneiro né? Aí, eu vou sentar ali atrás, mas pode continuar aqui olhando o canguru, beleza? Ai, finalmente vou poder relaxar. Peraí, o quê? O que que tá acontecendo? Juninho, o que você tá fazendo cara? Sai daí! Fica longe dele, aberração da natureza. O que? O que você tá fazendo cara? O que você tá fazendo cara? O que eu tô fazendo cara? O que você tá fazendo cara? E o que eu tô fazendo cara? Ele tá fazendo cara? A gente não conhece o que tá fazendo cara. Vem você rapidamente. O que eu tô indo lá? É o que eu tô indo lá para você? Você sabia que se pegar duas cenouras, picar elas, colocar no liquidificador a casca de uma laranja ralada, um litro de água, quatro colheres de açúcar, agora bater por cinco minutos, depois coar, depois adicionar 500ml de água com gás, vai render um litro e meio de fanta laranja por menos de três reais. Se você não sabia, me segue pra margem. Antônio, por favor, por favor, por favor... Ei, cani, por favor, me diga o que é... Tente não rir com, esse meme se rir já sabe, né? Moço! Oi. E vai viajar pra onde? Ah, eu tô pensando em ir pra Guinan, sei lá. Iêêêê, coisa boa! Ó! E aí? Tu vai viajar pra onde? Berto, Carreiro World. Jesus! Porra, moço! Puta que! Camila! Chega! Boa! Ficca! Alô, polícia! Nó! Íh! 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 Música E aí, meu? E aí, meu? O que foi? Olha, cara, a gente não vai encontrar os veados. Eu quero encontrar os veados. Eu vim aqui pra isso. Eu não gosto de cenoura, pessoal. Eu comprei pra eles. A gente vai ter que comer tudo agora. Eu não quero comer cenoura, eu quero dar pros veados, meu. Vamos encontrar os veados, bora. Galera, eu descobri um truque no Google que todos os provedores de internet choram de raiva com medo que você descubra esse truque aqui. Ao abrir o Google, você vai digitar o seguinte. Wi-Fi Mapa. Na pesquisa, clique no primeiro link. No site, clique aqui em Online Mapa. Escolha sua região, no caso, América do Sul. Escolha seu país, Brasil. E agora, escolha sua cidade. Se você quiser ver mais cidades, basta clicar aqui. E aí você vai ter todas as cidades que existem no Brasil. Beleza? Escolha qualquer uma aí. Agora, clique aqui em Expand. E pronto, pessoal. Agora você vai ter todas as redes Wi-Fi que tem disponível na sua cidade. 100% de graça para você poder acessar. Escolha uma rede Wi-Fi. E aqui você vai ver todas as informações que tem nessa rede Wi-Fi. Inclusive o nome, a senha e a velocidade da internet. Galera, acesse esse site agora mesmo. E não diga para o seu provedor de internet que você descobriu esse truque aqui. Oi, gente. Hoje eu vou ensinar para vocês a verem como estava o céu no dia que vocês nasceram. Então vocês vão ir no Google e digitar esse site que eu coloquei aqui na tela e clicar no segundo link. Aí vai aparecer vários dias e vários anos e você vai clicar no dia e no ano que você nasceu. É muito legal. Eu coloquei dia 29 do sétimo de 2005, o ano que eu nasci. No dia que eu nasci, tiraram uma foto do sol e um fenômeno que estava na frente dele. Ali embaixo tem a explicação, como vocês podem ver, que está em inglês, mas vocês podem colocar no Google Tradutor para traduzir o que está dizendo. No meu, como vocês viram, tem a foto do sol, como eu já disse. Mas no seu pode ter uma constelação, uma estrela, pode ter algum planeta. É muito legal. E é só vocês irem lá descobrir. Você sabia que se pegar um liquidificador, adicionar um litro de leite, 4 colheres de maisena, 8 colheres de achocolatado em pó, 2 colheres de açúcar, 1 colher de margarina, agora bater por 5 minutos, depois adicionar em uma panela em fogo baixo, misturar bastante até ficar nessa consistência, vai render até duas cartelas de danete por menos de R$3. Se você não sabia, me segue para a Mardinha. Alunos, hoje a aula vai ser futebol. Se eu tentar ficar em casa, a gente não vai. Todo mundo cala a boca! Porra, queria tanto que fosse vôlei, olha que jogo horroroso. Machucou o Matheus! Bateu no pinto? Relaxa, arro... O Matheus está bem já, está tranquilo, vamos voltar ao jogo, por favor. Um pior que o outro, caralho! A gente passa em churro... Cruza! Cruza! Eu sou o mais do futebol, ego! Escorra, boneiro ruim, você é muito ruim!